Homem 35, a Justiça de Monte Aprazível suspendeu em caráter liminar o concurso para os conselheiros tutelares da cidade. A determinação foi tomada depois de uma denúncia de candidatos que apontaram erros no edital e em questões da prova. Veja só. Assistente social de formação com experiência na área, Márcio se assustou com a dificuldade da prova de nível médio para conselheiro tutelar. O sonho virou pesadelo no dia do concurso. Estudei bastante na minha área, eu sou assistente social, estudei, me preparei, é uma área que eu gosto, um conselheiro tutelar. Mas a prova estava muito complicada, percebi que foi uma coisa difícil. O advogado conta que no início achou que as reclamações que recebeu, inclusive de outros candidatos, não passavam de choro de quem não havia ido bem. Até que ele checou as duas provas diferentes. São 30 questões na prova. A prova A e a prova B, as duas com 30 questões. A prova A com muito maior complexidade e a prova B com uma complexidade muito mais baixa. E são, no total das 30 questões, apenas 7 questões estavam tanto na prova A como na prova B. Ou seja, são 23 questões diferentes. Sendo que, como eu disse, a prova A é de complexidade muito maior, nós fizemos as contas de 23 alunos que prestaram a prova A, apenas 30% dos alunos passaram. Enquanto que, os alunos que prestaram a prova B, que eram 22 alunos, um a menos, 70% dessas pessoas foram aprovadas. O advogado acionou a justiça e conseguiu uma liminar que suspendeu o concurso temporariamente. Segundo ele, há outras irregularidades no processo, que tem grandes chances de ser anulado de forma definitiva. Agora, a prefeitura já foi intimada a se manifestar no prazo legal, ela vai oferecer a contestação dela em si, ela até agora só foi ouvida previamente, vai oferecer a contestação. Acredito que o juiz não deva marcar nem mesmo a audiência de instrução, porque é questão de fato, que é prova material. Então, acredito que até o final do mês que vem, e aí talvez até desse mês, a gente tenha uma sentença. E acredito eu que ele vai manter a liminária, vai cancelar o concurso e determinar que a prefeitura faça um novo. O Márcio quer apenas mais transparência e chances iguais para concorrer ao cargo. O que a gente achou é estranho, como foi separada essa turma, a gente não sabe até agora. E a gente sentiu que outras pessoas da outra turma eram as pessoas bem mais próximas do prefeito, realmente. Então, por isso que eu fui atrás, falei, a gente tem que correr atrás do nosso prejuízo. Eu acho que eu me senti lesado, não concordo com isso, por isso que eu estou atrás. A gente tem que resolver essa situação. Bom, mil e trinta e oito, nós entramos em contato com a prefeitura de Monte Aprazível, porém não tivemos retorno. A gente está aqui, aberto a uma palavra e a gente continua acompanhando todo esse processo, tá bom? Olha,